Oiê! Olha só, hoje vai ser abdominal com todos os materiais. Olha isso. Primeiro exercício, com perna estendida pra você, se tiver algum problema no joelho, poder fazer, tá? Um, dois, três, quatro. Olha como pega isso aqui. Tá? Ó, pega muito. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nós vamos fazer dez de cada lado. Ó, o bastão é aqui pra segurar a postura. Não é nem aqui, viu, gente? Fica, ó, fica pouco. Certo? Então é aqui mesmo, ó. Ah, mas tá difícil, é difícil pra segurar a postura, viu? Não é nada fácil nessa vida. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá valendo. Seis, sete, oito, nove, dez. Respira. Respira. Soca, tempo, eu vendo o joelho, posso fazer? Pode. A perna tá esticada, eu não tô usando a articulação do joelho. Vai. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira. Vai repetir. Dez com a outra. A minha esquerda, a tua é direita. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira. Voltamos pra outra perna. Vai, um, força, dois, não consigo subir tanto, sobe pouco. Cinco, seis, tá conseguindo? Sete, oito, nove, dez. Respira. Selando a terceira repetição. Dessa série. Vamos lá? De dez, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos aqui, vamos! A outra perna, última, acabou. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Respirou, usamos o bastão. Outro material. Já era, já era. Tá? Agora é outra coisa. Atenção. Vamos usar pesinhos. Aqui. Ó. Um quilo. Cada um. Posso fazer isso com a minha garrafinha de areia? Pode, garota. Pega lá lá. Vambora. Pega lá lá. Tá? Apoiou. Pernas flexionadas. Deixa eu tirar meu gravador daqui. Isso. Você tá aqui, ó. Segurou. Perna flexionada na parede. Vai. Um. Dois. Demora pra descer. Três. Demora pra descer. Quatro. Devagar. Cinco. Seis. Qual garrafinha eu devo usar? Só. A de um quilo. Sete. Oito. Ó. Quando você demora pra descer, o peso que você tá usando é seu abdômen que vai segurar na descida dele. Tá? Sete. Oito. Demora pra descer. Resiste. Nove. Resiste. Dez. Respirou. Enche o peito de ar. E volta. Isso. A segunda repetição dessa série eu vou usar o Altencio. Tá? Mesmíssima coisa. Só mudou o formato do material. Tá? Um quilo tá bom. Ah, eu consigo com dois. Faz com dois. Tá? Vamos lá. Um. Segura. Tem que segurar. Se fizer com dois. Dois. Segura. Três. Segura. Tá trabalhando o abdômen todo. Retos abdominais. Quatro. Em pé, trabalhamos com bastão, oblíquo. Agora, os retos. Agora, os retos. Cinco. Seis. Sete. Segura a descida. Oito. Nove. Segurou, tá? Dez. Segurou, segurando. Respira. Dá um tempinho aí. Pra ventilar. Uhul. Qualquer coisa que pese um quilo, gente, dá pra fazer. Tá? Você tá aí na sua casa. E também, se não tiver, sabe? Quem põe a tua mesa é você. Então, esquenta a cabeça. Vambora. Tá aqui. E... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Segura. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamos nessa. Trinta. Respirou. Colocou lá. Assou. É top demais. Bora. Beleza. Uhul. Use essa bola. Ou essa. Se você puder providenciar uma dessa, arruma que é legal pra caramba. Se não, pega a bola do teu filho de futebol. Vai no R$ 1,99 e se vira. É muito barato. Você pode comprar. Fala pro carinha aqui. Suaves prestações de 10 vezes. Em R$ 1,99. Falou? Esquenta a cabeça, não. Tamo lá. Ó. Aqui. Primeiro eu vou fazer com a bolona. Segura aqui, ó. Tá? Sobe. Sobe. Volta. Dois. Volta. Três. Volta. Quatro. Volta. Cinco. Vai. Seis. Vai. Sete. Vai. Oito. Vai. Nove. Vai. Dez. Respirou. Caramba. Com essa. Vai que dá. Será que dá, senhor? Claro que dá. Claro que dá. Lá da mão. Segurou lá. Claro que dá. Segura. Ó. Segurou. Apoiou. Vai. Um. Vai. Dois. Vai. Mesma coisa. Vai. Quatro. Foi. Cinco. Foi. Seis. Foi. Sete. Foi. Oito. Foi. Nove. Foi. Dez. Caramba. Tá queimando. Tá queimando. Próximo abdominal. Sem material nenhum. Nenhum. É agora. Ó. Ok. Segurou lá atrás. Doutor pelo. Isso. Aqui, ó. Um. Dois. Três. Relaxa o pescoço. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Pé com pé. Solta. Solta a cabeça lá no pé. Respira. Enche o peito de ar. Vambora. De novo. Não dá pra tomar um cafezinho, não. Tem que ser em seguida. Vamos lá. Apoiou. E. Tesourinha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Cessou. Respira. Ui, ui, ui. Tá queimando aí? Tá queimando aqui. E tudo que queima, some. Evapora. Vira cinza. Já era. Já virou energia. Vamos nessa? Última vez. Respira. Vamos fazer isso aqui virar energia? Bora. Vamos lá? Ah, abdominal não emagrece. Claro que emagrece. Se você fizer com uma intensidade em seguida, dependendo do exercício, na velocidade, dependendo da velocidade, cara que emagrece. Agora, se você sair daqui e tomar um cafezão com pão, café, leite, misto, bolo, aí fica difícil, amiga. Vamos lá. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, nove, oito, sete. Tô pingando. Cinco, quatro, três, dois, um. Respira. Olha o que que eu vou tomar, então. Você só vai comer daqui 40 minutos, pra garantir. Os pesquisadores falam meia hora. Pra dar uma margem de segurança, é 40 minutos, tá? Tu pode tomar agora água e depois um chá maravilhoso, bem light. Eu deixo você comer uma patinha de queijo com um pauzinho de aveia, aí eu deixo de farinhas boas, tá bom? Aí pode. Pega aquele bolo de banana, faça ela pra casa, que é só com aveia. Não vai farinha, não vai açúcar. Tá no meu canal. Faz e come. Pronto. Próximo exercício. Três desse aqui, certo? Próximo abdominal. Arco, pra que te quero? Porque você é maravilhoso. Pra se fazer abdominal com ele. Opa, é garrafa, é pezinho. Isso. Tá aqui, ó. Vou até virar meu colchão, pra ele ficar mais favorável pra mim. Tá lá. O que que eu vou fazer com o arco de abdominal? Você pode fazer várias coisas. Hoje vai ser esse aqui, ó. Não importa o tamanho do seu bambolê. Segura. Você vai fazer isso e puxar, tá? É light o seu abdominal, pode ter certeza. Ó, você tá aqui. Segurou no seu bambolê. Foi, segura. Voltou. Foi, segura. Voltou. Foi, segura. Voltou. Quatro. Segura. Voltou. Cinco. Voltou. Uou. Voltou. Seis. Voltou. Sete. Segura. Voltou. Oito. Segura. Uh! Voltou. Nove. Segura. Voltou. Voltou. Dez. Segura. Cessou. Respira. Tu repete mais duas vezes. Esses dez. Essa série de dez, tá? Opa! Fui parar lá. Deixa eu voltar. Aqui. Segunda vez. Colocou o pezinho lá. O outro segurou o bambolê. O bambolê vai ser menor, vai ser mais fácil que esse arcão meu aqui, tá? Então, vamos lá. Pé aqui, ó. Nem muito separado, nem muito junto. Aqui, ó. E um. Voltou. E... Uh! Dois. Dá uma paradinha. Voltou. É gostoso. E... Três. Voltou. Vai que é gostoso. E... Quatro. Parece brincadeira. Voltou. E... Cinco. Mas pega. Voltou. E... Quem falou que ginástica é sério, né? Voltou. Quem falou que não é brincadeira? Sete. Voltou. E... Oito. Uh! Pega de novo. Como eu. Voltou. E... Nove. Ai, ai, o colchão me atrapalhou. Não fui eu que errei, não, viu? E... Dez. Segurou. E voltou. Ah, mas esse exercício é difícil. É um treino pra você movimentar o seu corpo de várias formas, com vários materiais, com vários tipos de equilíbrio. Diferencia a tua atividade, o teu exercício, pra que ele possa aprender o lado que ele tem que ir. Ah, inteligência espacial, desenvolve isso com o teu corpo, dentro do espaço que te cabe, aquele que tu tem na tua casa, tá? Dê um like, porque esse vídeo foi acrobático, e você fez junto comigo, ou vai fazer mais tarde. Certo? Compartilhe. Dê um like. Não me traia. Use os materiais. Não fica falando o que fez e não fez. Faça mesmo. Porque o resultado vai ser maravilhoso e todo o seu. O lucro é teu, menina, menino. Beijo! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.